Ele é o último, o único herdeiro direto, discípulo direto do maestro Abigail. Ele foi integrante da formação original da Orquestra Alfa Brasileira e hoje ele é o atual diretor artístico dessa mesma orquestra. Eu tenho a honra, a alegria de receber no palco dessa roda mestre Carlos Negreiros, o senhor dos ritmos e dos tambores e sua voz de pênis. Eu tenho a honra também, porque tocar com essa formação é uma coisa fantástica que eu estava ouvindo lá de dentro, perfeito. E uma hora para o Moacir também é um trabalho que me deixa muito feliz porque eu conheci o Moacir, Moacir Santos, na década de 60, quando ele foi na nossa sala de ensaio, curioso para ver os intercalos, os instrumentos todos. E o maestro falou, na minha orquestra, o tambor é soberano. E eu acho que ele seguiu essa regra também, um outro citado aqui, o Lidielis Leite, quando eu toquei com ele em São Paulo, ele me falou a mesma coisa, a orquestra me inspirou e o tambor é soberano. Então é isso, tá? Viva Moacir Santos. E todos esses. Aplausos. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É para quem vai clavar No topo do ovo É para quem vai clavar É para quem vai clavar Não, mas tem solução Tem gente querendo comemorar Tem gente vigente e cidadão Tem gente roubando Sem punição Não dá certo não Não dá certo não Mas tem solução Mas tem solução Falou para lá Pimenta na coxa Com a fruta de bem-bê Que ouro-bô E um bim Um beleir Faz uma bela Para o bá-bá-bô No bim Pimenta na coxa Com a fruta de bem-bê Que ouro-bô E um bim Que ouro-bê-bê Um beleir Faz uma bela Para o bá-bá-bô Com o bim Olha como o bim Pra mim Onde é que está o nó Quero olhar Com o bim Para oferecer Nosso amor Olha como o bim Pra mim Onde é que está o nó O nó Quero olhar com o bim Para o bim Para o bim Para o bim Doh-bê-bô Para o bim Para o bim Doh-bê-bô Obrigada Obrigada.